Nesse vídeo eu vou te ensinar como ganhar dinheiro de graça no DudeTefGuaz Gostou dessa ideia? Então assista até o final para não perder nenhuma dica A primeira dica é você matar pessoas Mate as pessoas e colete o dinheiro que cair aqui Que vocês vão ganhar muito dinheiro fazendo essa estratégia Mas só tomem cuidado porque vocês tem que escapar da polícia Após matar algumas pessoas Então tentem escapar sempre da polícia galera A segunda dica é explore toda a cidade Procure lojas e armazéns Dirija-se ao balcão e colete o dinheiro A terceira dica é toque no ícone de celular na tela Clique em loja e assista a um anúncio em vídeo para ganhar dinheiro grátis A quarta dica é você jogar minijogos Os minijogos estão espalhados pela cidade O que eu mais gosto aqui galera Tem um do boliche O que eu mais gosto é esse do basquete Então eu vou dar um play aqui no minigame E você vai jogar esses minijogos que dão muito dinheiro galera Eu vou jogar aqui e vou mostrar para vocês no final O quanto que eu vou conseguir ganhar Só com esse jogo Apenas com uma partida Eu vou jogar aqui no início O que eu vou jogar? Eu vou jogar aqui no mínimo Um dia E vai usar parceiro Eu vou jogar aqui no ícone de celular Eu vou jogar aqui no máximo Olha só o tanto de dinheiro que eu tô ganhando aqui com esse minigame E olha que eu sou muito ruim galera Eu apenas ganhei 180 moedas Mas eu já cheguei a ganhar até mil moedas com esse jogo Fazendo aí 100 de score galera Dá pra ganhar muito dinheiro com esses minigames Galera se vocês estão gostando dessas dicas Já se inscreve aqui no canal Pra não perder nenhum vídeo Porque sempre que sai uma novidade Uma maneira de ganhar dinheiro aqui no jogo Ou um novo personagem Eu vou estar trazendo pra vocês Não perca, já se inscreve A quinta forma pra vocês estarem conseguindo dinheiro de graça aqui nesse jogo É vocês realizarem acrobacias mortais Ou drift galera Pra fazer isso, pra ativar isso no seu celular É muito simples É só vocês clicarem aqui nesse Stun Mod aqui galera Depois de ativar isso aqui Qualquer acrobacia que vocês fazerem Vai estar gerando dinheiro aqui no jogo Tem um score galera Então só é vocês saírem na cidade fazendo várias acrobacias aqui E vocês vão estar ganhando dinheiro galera Então essas foram as 5 maneiras de ganhar dinheiro de graça No DudeTefWars Com essas maneiras vocês podem ganhar dinheiro basicamente infinito E comprar todas as armas e veículos que vocês quiserem Se você gostou Já se inscreve aqui no canal Deixa o like E fui!